Deixei o meu lar e meu par Deixei minha glória por Ti Paguei os pecados em Teu lugar Verdi o meu sangue Pra Te salvar Deixei o meu lar e meu par Deixei minha glória por Ti Paguei os pecados em Teu lugar Paguei os pecados em Teu lugar Amada minha Eu sofreria de novo aquela dor Só pra ter O Teu coração Amada minha Eu morreria de novo Vou naquela cruz Se preciso for Sim É o Teu amor Amada minha Eu morreria de novo Amada minha glória por Ti Deixei minha glória por Ti Paguei Paguei os pecados em Teu lugar Paguei os pecados em Teu amor Amada minha Amada minha Eu sofreria de novo Eu morreria de novo Paguei os pecados em Teu amor Eu morreria de novo Naquela cruz Só pra ter Só pra ter O Teu coração Amada minha Amada minha Amada minha Eu morreria de novo Naquela cruz Só pra ter O Teu coração O Teu coração O Teu coração Amada Eu sofreria de novo Naquela cruz Só pra ter O Teu coração O Teu coração O Teu coração O Teu coração Amada Amada minha Amada Eu morreria de novo Eu morreria de novo Naquela cruz Se preciso fosse Pelo Teu amor 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 Pelo Teu amor